As logomarcas, UFPR, Proec e Musa. À esquerda da tela, o desenho de um monitor onde eles falam. Carla Santos. O setor educativo do museu, ele é um núcleo que, através das suas ações, traz de forma atraente e simplificada a proposta de cada espaço, de cada museu. Cinco pinturas do acervo do Musa, obra que retrata o prédio histórico da UFPR. Hashtag WebMusa. Episódio 6, Educação em Museus. Supervisora do Museu, da gente sergipana. Instituto Baneiro. Esse é o nosso objetivo, né? Fazer de forma acolhedora, desde a recepção até o desenvolver da visita e as ações a mais que a gente realiza, com que o visitante se sinta pertencente, que ele conheça, que ele entenda qual é a proposta do Museu da gente sergipana, que é a cultura do nosso estado. O setor educativo é uma equipe que usa ferramentas, né? Essas ferramentas pedagógicas, que no nosso caso aqui são os próprios espaços, né? Que nós levamos os nossos visitantes, os nossos alunos, para conhecer o manguezal em loco. Então, na verdade, o nosso setor educativo envolve pessoas locais, o ambiente natural e muita criatividade. O nosso museu trabalha com a tecnologia de interatividade, mas o carro-chefe do museu é a relação humana que existe. Porque a gente trabalha com o acervo, que a temática dele é a cultura popular sergipana. Então, a tecnologia, só por tecnologia, não tem sentido de acordo com a temática. O objetivo do educativo é reforçar essa troca humana, porque o educativo ele compõe desde a recepção... A fachada do prédio. Desde quando o primeiro visitante chega, né? Que ele vai ser recepcionado pelo educativo, até o desnortear da visita, que ela acontece de duas formas. Ela pode ser guiada ou de forma espontânea. E aí, às vezes, pode acontecer que, durante a visita, aconteça uma surpresa, que é como a gente disse que é a cereja do bolo, que são as intervenções. Através da música, do teatro, da dança, de oficinas, da troca de saberes com os mestres populares, os grupos populares daqui de Sergipe. Nas nossas oficinas, a gente gera produtos, né? E esses produtos, eles vão desde os materiais mais simples, e aí são materiais reutilizáveis, a gente faz o boizinho do reisado, a gente faz os bonequinhos de várias chamadas. Esse aqui é o artubispo do Rosário, né? Sergipe Pano, artista, grande artista brasileiro. Até produtos com uma qualidade um pouco melhor. A gente desenvolveu um xadrez adaptado com as peças das nossas manifestações culturais. Então, a gente substituiu os personagens do xadrez pelos personagens do Largo da Gente Sergipe Pana, que é uma extensão do museu, né? A gente tem na frente do Museu da Gente Sergipana uma obra, que eu digo que é uma obra de arte, que são esculturas que trazem as nossas manifestações. Em frente ao museu, à beira-mar, bonecos gigantes. Nosso principal público hoje são as escolas, né? Fotografias em destaque. Os alunos das redes estaduais, municipais, públicas e privadas do estado de Sergipe. Mas aí é o principal público. Mas a gente tem um fluxo muito grande de turistas, e também, principalmente, de turistas idosos. É uma curiosidade bem legal. A gente recebe bastante idosos aqui no museu. É muito legal. Porque eu acho que como o museu trabalha com essa temática de cultura, é uma troca incrível. Porque eles entram receosos e saem parecendo que estão em casa, né? Porque eles estão vendo aquilo que eles viveram a vida inteira, né? A feira, a cozinha. Então, eu acho que é uma troca muito gratificante. Muito, muito mesmo. Às vezes, o visitante não tem como vir ao museu. E aí o museu proporciona que a gente vá até o visitante. Então, você poder ir até a escola, você poder ir até, inclusive, ao shopping. Eu acho que essa é a maior vivência. Você estar ali conversando com aquelas pessoas que não têm a oportunidade de ir, que você vai até elas. Essa foi a maior e a melhor experiência que eu tive até hoje. De troca com pessoas. Porque eu escutei muito no shopping. Ah, e a gente achava que o museu era muito chato. Imagens do museu no shopping. E a gente está vendo vocês aqui no shopping. E aí, depois, um colega meu liga. Olha, ele teve uma mãe que está aqui no museu, cheio de menino, que ela nunca foi. E ela chegou aqui agora cheia de menino, porque conheceu o museu através do shopping. Então, é uma forma também de convidar as pessoas a visitar o museu. Tem uma curiosidade muito grande do Museu da Gente Sergipana, que é o tour virtual. Imagens do interior do museu. Os visitantes podem conhecer de forma virtual o Museu da Gente Sergipana e conhecer todo o nosso acervo. Acesso a pastas de arquivo digital. Eco Museu Natural do Mangue. Rusti Barreto. Diretor-presidente Eco Munan. O Eco Museu é um espaço natural. Geralmente, ele é um espaço onde ele fica localizado numa região aberta. e ele se utiliza do espaço da região para mostrar os seus trabalhos e, ao mesmo tempo, educar e sensibilizar as pessoas. O Eco Museu, ele trabalha com a museologia social junto à comunidade, ao patrimônio imaterial e material. O acervo do Eco Museu, ele fica guardado numa pequena casinha. Mas o grande acervo do Eco Museu é o espaço ao entorno. É o próprio ecossistema mãe. Então, a gente começa uma caminhada. Trajeto animado na terra. E nessa caminhada que nós chamamos de 12 estações, que são 12 paradas, cada parada, o visitante tem uma experiência diferente. Vista aérea do local. Então, por exemplo, nós temos aqui a primeira parada, que é o acolhimento do visitante ou da turma. Nesse acolhimento, ele recebe orientações técnicas, faz um alongamento e se prepara para uma grande aventura do saber, do conhecer. E aí, a gente entra no manguezal. Então, nós vamos conhecer o mangue vermelho, o mangue preto, o mangue de botão e o mangue branco. Cada mangue desse é um espaço que ele visita e cada visita é uma vivência. Porque, dessa forma, a gente não somente tem a parte educativa, mas tem a parte também da pesquisa, tem a parte do entretenimento e tem a parte da memória, né? Que cada caminhada a gente faz junto com a comunidade, com nossos estagiários, com professores e com os alunos. Então, é uma troca muito interessante que a gente faz durante esse percurso. Nós temos também, dentro dessa nossa parte do setor educativo, outras atividades, que é, no caso, a canoagem ambiental e cidadã, onde a gente se utiliza de caiaques. Dos caiaques. E as pessoas, elas participam de forma colaborativa e voluntária, onde eles aprendem a remar, como também recolhem os resíduos que são encontrados durante o nosso percurso nas áreas de mangue. E esses são projetos que nos ajudam a sensibilizar a pessoa, porque o nosso principal foco é sensibilizar para depois poder educar. E aí vem o canoagem ambiental, vem o motociclista ambiental, que é um personagem que também sensibiliza nos eventos, nas atividades. E temos o nosso museu itinerante. É exatamente aquela história. Se a escola ou a comunidade não vai ao museu, o museu vai à escola. E são, assim, ajudados, onde a gente consegue levar um pouco do nosso acervo, onde nós temos animais taxidermizados, animais em formal, animais em resina. As visitas do Museu Itinerante. Tem também a parte de vídeos. Nós temos também livros didáticos. E é muito interessante, porque há uma interação entre o visitante e o acervo que está ali colocado através da curiosidade, através de explicações pedagógicas e através também de vídeos. Então, esse é um projeto que nós temos ele com muito carinho, porque faz com que o museu saia do seu espaço natural, que é o próprio mangue, e vá para áreas mais distantes, como a própria escola, como o próprio condomínio, como a própria praça ou rua de qualquer área aqui da região metropolitana de Fortaleza. E nas ruas, é muito interessante também pela curiosidade das pessoas. Elas perguntam se as peças estão à venda, elas perguntam por que aquilo ali está ali, porque não estão acostumados a ver o museu móvel. E isso gera uma curiosidade muito grande e, ao mesmo tempo, gera um interesse. E é isso que a gente quer apresentar, é fazer com que as pessoas tirem essa questão de que o manguezal é um ambiente sujo, é um ambiente feio, e, ao mesmo tempo, ela passe a entender também o que é mais sobre museologia. O setor educativo não somente educa, mas ele também transforma, porque nós queremos que você seja transformado pelo ver, pelo ouvir e pelo sentir. Hoje a gente conheceu um pouquinho sobre ações educativas e educativos em museu. A gente também pode conhecer um pouco sobre museus universitários, mas essa é uma temática para o próximo episódio. Audiodescrição, roteiro e narração Raquel Caríssimi. Consultoria Luiz Gustavo Moreira de Andrade